O filho do presidente Jair Bolsonaro justificou a sequência de depósitos fracionados. Flávio Bolsonaro disse que o dinheiro é resultado da venda de apartamentos no Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro falou às duas emissoras sobre os 48 depósitos de R$ 2 mil cada que o agora-senador eleito recebeu quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A movimentação revelada pelo Jornal Nacional da TV Globo foi detectada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Os repasses foram feitos em menos de um mês e muitas vezes com intervalos de minutos. Todos os depósitos foram realizados em uma máquina de autoatendimento dentro da Assembleia Legislativa do Rio. Flávio Bolsonaro explicou que, na época, esse era o valor máximo de cada transação no Caixa Eletrônico. Para o COAF, porém, a natureza das transações desperta a suspeita de ocultação da origem do dinheiro. Nas entrevistas à Record e à RedeTV, o filho de Bolsonaro também falou sobre um título bancário da Caixa Econômica Federal de mais de R$ 1 milhão, pago por Flávio Bolsonaro, que o COAF também localizou em sua conta. O órgão, porém, não conseguiu identificar a data nem o beneficiário do pagamento. O senador eleito usou as entrevistas para explicar que o dinheiro se refere à venda de um apartamento na planta no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Disse que utilizou o dinheiro da Caixa para quitar a dívida dele com a construtora e que passou, então, a dever ao Banco Federal. Disse ainda que vendeu o mesmo imóvel logo depois e que recebeu parte em dinheiro vivo. Outro apartamento adquirido por ele foi um na Barra da Tijuca. Hoje, segundo o jornal Folha de São Paulo, a compra dos dois imóveis aconteceu entre 2014 a 2017, ao custo total de R$ 4,2 milhões. Em parte das transações, segundo a Folha, o valor declarado pelos compradores e vendedores é menor que o usado como base pela Prefeitura para calcular a cobrança de impostos. Flávio levou papéis referentes às movimentações para as duas entrevistas, mas não quis mostrá-los, afirmando que a imprensa não é o espaço adequado para esse tipo de esclarecimento. Flávio Bolsonaro não foi questionado em nenhuma das entrevistas sobre o porquê de ter feito os depostos em envelopes fracionados dentro da Assembleia do Rio e não de uma só vez na agência em que é correntista. O senador fez questão de afirmar que o seu salário de deputado é a menor parte de seus rendimentos e que o maior volume vem da atividade empresarial, sem especificar, no entanto, quais são esses negócios. O levantamento do COAF, que tem como epicentro o ex-assessor e ex-motorista de Flávio Fabrício Queiroz, levou o senador eleito a uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, já que assim que for diplomado como senador, ele teria foro privilegiado. Na semana passada, a Corte suspendeu a investigação que envolvia os dois, até a volta do recesso do Judiciário, no dia 1º de fevereiro. O ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso, no entanto, já se manifestou que tem enviado para o lixo pedidos desse tipo, já que pela Constituição, o foro é restrito a fatos ocorridos durante o mandato ou em razão dele, o que não é o caso de Flávio Bolsonaro. E o ex-jogador de vôlei de praia, Fábio Guerra, confirmou hoje que pagou cerca de R$ 100 mil em espécie a Flávio Bolsonaro para quitar parte da dívida da venda de um imóvel. Fábio Guerra disse que pagou ao senador em parcelas, em dinheiro vivo, porque assim recebeu. Os valores foram repassados, segundo o ex-atleta, entre junho e julho de 2017.